Thaís Santana, venha com a informação, é você que tem a prioridade aqui dentro do programa. Aliás, um ótimo dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Paraná no Ar. Bom dia pra você, Riva, bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Pois é, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal. Foi um atropelamento aqui no nosso bairro, Pilarzinho, não é? Bem próximo à TV, inclusive, uma criança de oito anos. Ela brincava ali na rua e acabou sendo atropelada por um ônibus. Os moradores reclamam que ali é uma área de lazer, a criançada, que era uma tragédia anunciada. Por quê? Porque a criançada vive mesmo na rua brincando. A rua é usada pra diversão da criançada. Em contrapartida, muitos dizem também que a velocidade em que esses ônibus passam por ali e também as motocicletas colocam em risco a vida de qualquer pessoa que trafega por ali, mesmo não sendo criança. Essa é mais uma fatalidade, portanto, que a gente registra. Os bombeiros chegaram, mas não houve tempo pra mais nada. A criança morreu no local. ...na região do Pilarzinho. Falta aqueles parques que ficam abertos um pouquinho mais de tempo pra criançada poder brincar. Você tem ali o Vista Alegre, tem também o Bosque do Alemão, mas esses bosques fecham. Aí a criançada à noite, pra estar com a família, não consegue ter um lugar pra brincar. Vão pro meio da rua e o Pilarzinho é extremamente movimentado. Vamos ouvir aí o que tem a dizer o bombeiro que acabou socorrendo essa criança. Sabe por quê? Primeiro, não, segura. Primeiro nós vamos com uma moradora. Depois o bombeiro vai falar também. Tem um detalhe nessa história que chama muita atenção. Olha o que os moradores falam. Põe no ar. Por falta de ter lugar pra ver as crianças brincar. Tem os parquinhos pra eles brincar, mas ninguém faz nada. Aí a rua aqui tá lisinha, deles vêm brincar aqui. E a gente fica dando uma olhada, mas a gente não consegue cuidar de todos ao mesmo tempo, né? Não dá. E a coitada dessa mãe perdeu um filho há pouco tempo também. O bombeiro, durante a tarde, teve uma situação nesse mesmo lugar. Ele foi atender a essa ocorrência. Ele chegou a conversar com essa criança. À noite voltou pra atender. A criancinha de oito anos tinha morrido. Veja. A gente atendeu um menino de 13 anos que só caiu da bicicleta, né? Então ele teve ali umas escoriações bem leves e tudo mais, conversando com a família e avaliando. E ele acabou não precisando nem levar pro hospital. Porém, enquanto a gente tava atendendo o menino dentro da ambulância, esse da metade da tarde, chegaram outros dois meninos na lateral da ambulância pra perguntar como é que tava a criança e tal. Provavelmente, diga-se algum amigo, conhecia. E um desses dois meninos era o menino do óbito agora de noite. Uma situação que chocou até mesmo o próprio atendente do Corpo dos Bombeiros. Imagina essa mãe perder dois filhos. Em pouco tempo ela estava em absoluto estado de choque. Até a próxima.